Joga na pressão, 20, 23, mano vai Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Tenho a cara de quem vai fuder minha vida E seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, eu só entro lá Tenho a cara de quem vai fuder minha vida E seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, eu só entro lá Relaxa novinha, é só deixar rolar Mas se eu não esquece, não nasci pra namorar Tu sabe que eu não presto, mesmo assim tu me quer Vamos fazer amor e deixa de me quer Tu tem a cara de quem vai fuder minha vida E seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, eu só entro lá Tu tem a cara de quem vai fuder minha vida E seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, eu só entro lá Felipe Beat e Maramá É pra buscar o quarenta É no piseiro, eu e não Chama! O seu corpo é um caminho sem saída